Era o tal rapaz, eu não era. É, eu tinha certeza. E se aí com barba ou sem barba, até daqui a 100 anos eu reconheceria. Ótimo, vê se sossega um pouco agora. Quer que eu te peça um cafezinho? Não, eu quero uma taça de vinho. Ué, você me disse que não queria nada de álcool hoje. Não dei de ideia. Brinde. Aham. Ah, então. Puxa, Léo, desliga esse celular. É só entregar, não precisa falar nada. Vai deixar, senhora. Obrigada. Tá, tá bom. Então tá certo. Então a gente se fala depois e resolve isso melhor, tá bom? Um abraço. Mandar entregar. Não, mina. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. O que é isso? O que é isso?